Sejam muito bem-vindos a mais uma parte aqui da campanha do Marcos Ulfhardt aqui no canal do Zang Então na última parte, se vocês se lembram, a gente entrou em guerra com todo mundo que tá aqui na lustra basicamente Então agora a gente tá em guerra com o Teclas, essa aqui ainda não, foi incrível que pareça Os anões, não, os anões de Pijupais, Cordilíbaras, aí a gente tá com o Melagarro também que a gente acabou a guerra né Mas enfim, estamos em guerra com muita gente Então vamos reforçar nossas posições aqui, bem rapidinho Pra evitar ataques surpresas Você aqui meu caro, pode vindo pra cá Coloca a grande martela de Sigmar Faça o cerco aí Meio a meio Aconsegue uma torre de cerco aí E a gente ataca depois Põe a guarnição aqui Esse aqui eu deixo pra esse exército pegar mesmo, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse exército aqui Que eu acho que as outras cidades da Cordilíbaras é só essas daqui mesmo, que é a província que ela começa Então tem que dar a volta aqui por baixo Então vamos descendo aqui pra Sentinelas do Sul Daqui não estou mais guerra com os anões Vou botar a guarnição aqui também, vamos colocar Guarnição em tudo E aqui com o Marcos a gente ataca as nascentes Aqui é só resolver mesmo Caçador já vi Escudo encantado, só passar o caminhão A frente desse escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome Seu portador ganha a proteção desse selo, especialmente contra inimigos armados com projéteis Excelente Tá, tem uma construção de cavalaria aqui Vou tirar essa aqui de renda, eu acho que eu consegui a guarnição Se bem que eu consigo melhorar a cidade depois Então não tem problema não, deixa aí mesmo Agora é só descer aqui, engolindo todo mundo que está aqui na costa Ah, é capaz daqueles elfos negros começarem a gostar de mim ali Por eu estar atacando teclas Ah, tem um herói de Inquisidor que eu poderia pegar depois, né Mas eu já completei o exército ali Eu posso colocar Inquisidor no exército do sacerdote de batalha Mas onde que eu tenho a construção de ordem pública? Coloca aqui, vai só pra liberar ela depois Sucesso Tá, o mármore que eu precisava, se não me engano eu já estou construindo ele Não, ou estou enganada Eu lembro que eu tinha pegado uma cidade que tinha mármore Agora eu estou muito enganada Ah, não sei Ah, planta peguei e animais exóticos Acho que ainda não tem animais exóticos Não, tem animais exóticos Ah, aqui animais exóticos Só preciso construir, mas no próximo turno eu construo Tem tempo ainda Acabei de ver aqui que o meu negócio da história atualizou a página Não era pra ter atualizado Aí voltou tudo a ficar no inglês Até poderia ficar aqui lendo inglês Mas fica mais fácil pra mim ler traduzido já pra vocês Deixa eu me localizar aqui Estamos chegando em 700 inscritos, hein pessoal Não esqueça de deixar seus melhores momentos lá no canal do Discord Com o vídeo que você achou engraçado E a parte do vídeo que você achou engraçado Pra eu montar os melhores clips Pra ficar bem legal pra vocês assistirem depois Então me ajudem Porque eu não lembro de tudo que acontece no canal E eu preciso da ajuda de cada um de vocês Ah sim, a gente ia falar sobre a Guerra dos Vampiros Mas agora eu vou esperar acabar esse turno Só pra eu não ter que parar no comecinho já Mas enfim, as Guerras dos Vampiros Ano 2010 a 2145 depois de Sigma Bem que tá no começo ainda, né? Ou não, deixa eu chegar Não, já tá chegando nos barcos Eita Faz um batinho escolar com tudo aqui Sou o Breno de Morseleb Pra isso aí que nunca dá nada É um evento meio inútil O Conde Eleitor fez contato com você De forma anônima Para oferecer ajuda à expedição Ele providenciou mais ajuda financiada Pelo estado dele Muito bom, rapaz É assim que você... Que você deve fazer Com a nossa expedição Quero o sucesso que a expedição é, velho Tem que financiar, né? Tá, então... Aqui, o Marmor, aqui... Caverna O Ardem Pública ele tá horrível também Vou acabar perdendo essa bagaça Pior aqui é por causa da corrupção aqui De Volotal Mas quando eu descer aqui Que dá tempo Aí eu pego a cidade Tá, vamos lá chutar uns Reis da Tumbo Porque senão essa resolução automática Vai matar mais o arce inteiro Ok, vamos atacar Deixa eu ver... É, eu não sei o nível que tava a cidade Pra falar a verdade Eu acho que eu vou atacar desse lado aqui Os morteiros conseguem atirar por cima aqui Não tem problema não Bastante morteiro pra ajudar a gente Flagelantes Eu vou mandar, na verdade, os padachins Pra empurrar as torres Pra eles abrirem caminho pra vocês depois Aí todos vocês aqui Fiquem aqui Arqueiros aqui Sacerdote aqui Cavalaria aqui E a Luminarca aqui Escondida também Começa, pause Coloca aqui Coloca aqui Sacerdote vem aqui no meio Pode até trazer uns Dois piqueiros aqui Já que só tem arqueiro aqui no muro E vocês podem começar Atirando aí nesses arqueiros também Então só pra caso Vocês não tenham visto Essa unidade aqui, né Os Carroceiros 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 de guerra De morteiros Então é basicamente Um cavalo aí Com um morteiro em cima Fica bem legal Dá muito mais mobilidade Pra artilharia Porque você sabe que a artilharia É extremamente lerda, né Em quem é a Luminarca que tá atirando Na árvore Parabéns Parabéns, viu Você acertou a árvore O que tá fazendo aí, meu querido Parashunamagá Antigos espíritos do mal Transformem essa forma decadente Em Murra Mude vida eterna Não é essa magia que ele ia soltar Obviamente Porque é Sigmar, né Mas enfim Eu gosto de falar essa frase do Murra Sigmar exultante Comecem a se aproximar Flagelantes Está na hora de distribuir Um sopapos Vamos mirar Essa guarda-tumbo aqui agora Que tal Acho que esse vídeo aqui Provavelmente vai sair Alguns dias depois do Halloween Então no dia do Halloween Estamos aqui matando esqueletos Caso saia no dia do Halloween Spooky Skeletons Tá, usa os seus negócios de resistência aí Um bônus pra galera Subiu, subiu Como é essa torre na nossa, hein Estamos com 4 grupos aqui. Muito cuidado nessa hora. Atira no outro grupo aqui. Arqueiros, eu preciso que vocês subam aqui para começar batendo esses Ushabits. Eles tem dois grupos de Ushabits. Fora o que eles vão conseguir invocar quando eles começarem a perder a batalha, né? Os pingardeiros também podem vir para cá, dar aquela força. Agora a torre é nossa e vai parar de atirar. Para o Morteiro! Para o Morteiro! Para o Morteiro! Agora aqui a gente já sobe ele flanqueando todo mundo. Para o Morteiro! De volta para as areias! Citar! 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 Pressiona a galera aqui. Ae Tranqueou aqui agora Calma lá Vou colocar aqui uns bichinhos Pra cima deles Oh my god Cuidado, cuidado Vem, vem pra cá Vamos ali atirar aquela cavalaria que tá ali Joga o buff pra galera aí Pra ele acertar o ataque mais fácil É as bênçãos, mano Vem cá, Alvarez Acabou o começo dele ter geral aí Tão os pingardeiros em posição aqui já Restante aqui de infantaria Morram logo Guerreiro de Nihikara Na verdade acho que é melhor vocês cairem aqui Pra matar aquela galera ali do meio Se a gente desce bate Fora que se a gente começar a atirar na galera do meio ali A batalha vai acabar mais rápido Vamos mandar o Chabid lá no meio pra defender Esperar esse grupo chegar lá então Vou acelerar até quando a galera se posiciona E agora a gente desce aqui e pega esse outro grupo aqui Inclusive, sai daqui flagelante Vocês estão apanhando muito já Mais uma oração pra galera aí Chuta esses cachorro da areia de volta Perfeito, arqueiros antigrandes aqui Dando perfurante O general deles morreu, então a batalha acabou Ok, vamos ocupar também essa região Tudo nosso agora Tira esse daqui pra conseguir a guarnição Pode deixar a outra ali mesmo Que seja a construção repetida Só pra gente ganhar a guarnição Aí falta só esse mortuário aqui E aí a gente vai pegar ali pela Pela costa Vem um meio pra cá primeiro Vamos ver qual é aqui Daqui a pouco se tem Halloween Vai querer declarar gaming também Tá, não consigo fazer emboscada Por quê? Não tem alcance suficiente Eu tô vendo aqui 27% precisa de 25% né Tô sabendo Ah, Marcos Já mexi você Desbloquear tecnologias É até interessante Mas melhor ter melhor essa aqui O despertar É um inferno de manter Inclusive eu acho que vou deixar esse carinha lá no despertar Da última vez faltou um general lá pra brigar de frente com o outro Pode cobrar o tributo aqui Vai aumentar a nossa renda Onde mais eu não tô cobrando Costa Costa Tá de boa também Isso tá se fazendo saques aqui Floresta da Víbora Tem guarnição Já tá tendo rebelião do mesmo jeito Então Oxio Costa dos colonizadores Essa aqui não tem muita cidade não Acho que eu vou até entregar pros colonizadores do novo mundo aqui Skag Colônia do novo mundo E Skag Perfeito Assim eu não vou ficar aí segurando uma cidade que eu não vou fazer nada Tá, onde mais? Espinha de Sotek Essa realmente não dá ainda O restante tá tudo tranquilo Marchando à frente do exército silvestre e uma enorme multidão de tropas mortos vivas Que ele havia levantado das sepulturas da Silvânia Usando um potente feitiço necromântico extraído de um dos livros de Nagash Vlad invadiu Stirland Destruindo Ostermark Destruindo Ostermark antes de voltar sua atenção para Stirland O coração do império No entanto, em 2025 Vlad foi morto por Jerek Kruger Grão-mestre dos Cavaleiros do Lobo Branco Infelizmente para o império Nem a morte conseguiu segurar Vlad por muito tempo O corpo de Kruger foi encontrado na base de Ulrichsburg um ano depois Tornando aparente o retorno de Vlad Nos 25 anos seguintes, os exércitos de mortos vivos de Vlad devastaram as terras do império Até que em 2051, depois de Sigmar Ele finalmente lutou para chegar a Altdorf A sede do príncipe Ludwig Um dos três requerentes do título de imperador O cerco durou muitos meses Mas na hora mais sombria do império O grande teogonista de Sigmar, Guilherme III Agarrou Vlad com um aperto desesperado E o tirou dos muralhas da cidade Empalando os dois Nas estacas de madeira que estavam no fundo Com Vlad morto Grande parte do exército silvestre Mas acho que não é silvestre Que tá traduzido errado isso aqui Exército da Silvânia, eu diria Então o exército da Silvânia Começou a se desintegrar À medida que a mágica necromântica mantinha suas tropas mortos-vivas E os vampiros sobreviventes da linha de Von Karsten Eram forçados a recuar Silvestres é boa A tradução literária de Silvânia Tecnologia pesquisada Cilindros de explosivos Quando o inimigo pode ser um monstro gigantesco Maior que a maior das torres É bom ter bastante munição pronta Justo Tá, agora o que eu vou pegar aqui As tecnologias do Marcos são muito boas Sério, as do império eu achava uma droga Mas essa aqui do Marcos tá muito boa E eu acho que as do império normal é assim também agora Só não tem acho que essa aqui, avanços da caça Redução da manutenção Interessante Bônus para produção de recursos Também interessante Ordem pública Expurgo dos Vis Ataque corpo a corpo Lidera-se mais 10 Voltar contra a reis da tumba Por favor Eu nem tinha visto isso aqui Senão eu já tinha pegado Tá, onde que tá tendo a rebelião? Torre das estrelas De novo Mas são só as cavens Descobri dos Vis Vamos pegar aqui Os pilares Finalmente a província de Especta Azuna é toda nossa Subjugos Azur Espiritualidade e idealismo não servem para nada Quando você está destinado a virar comida de vermes Justo Tá aqui Pode melhorar Paladino Coloca aqui Resistência da distância Coloca Espurgo da corrupção Infelizmente não alcança a parada aqui Então fica aqui Próximo turno a gente alcança E é vez de eu melhorar a skin nível 3 então Espera aí É mais importante construir a muralha aqui Senão eu vou perder a província E você aqui embaixo A gente vai ter que passar direto pisando nas províncias do Terrain Hauin Eu acho que ele não vai ficar muito legal com isso No quesito presença militar Até que eu não estou vendo nenhum para falar a verdade Além daqui Será que esse é o único exército que ele tem? Eu ia adorar se eu pudesse declarar nele depois Depois de eu brigar com a... Com a Kalida Mas ele vai ficar bolado porque eu estou pisando nas fronteiras dele aqui Que coisa a gente ataca ele aqui também Não tem problema não Ok, então é só minha raza passar o turno aqui agora Agora sim estamos com o formato do Brasil aqui, ó Fala se não é Brasil de ladinho Vamos ver onde que é o Acre aqui Só para ver se o Acre existe mesmo O Acre seria um monumento de... Exatal? Não, seria aqui Pilares das Constelações Veladas Sempre sabia que tinha alien lá Se eu tenho algum inscrito do Acre, por favor, se manifeste O Príncipe Ludwig reuniu suas forças para dar um golpe Mas com medo de que a vitória lhe permitisse cimentar o apoio à sua candidatura ao trono imperial Seus rivais unidos contra ele e os perversos senhores... Seus rivais unidos contra ele e os perversos senhores mortos unidos da Silvânia tiveram tempo para recuperar suas forças Anos depois, o conde Conrad von Karsten emergiu como sucessor de Vlad e lançou outra invasão do Império Conrad era um vampiro tão cruel que os três requerentes do trono imperial foram forçados a se liar contra ele E também foi derrotado O pó de suas cinzas flutuando ao vento, cortado pelo herói dos anões Gruffbad E que em breve será o conde de Maremburgo Helmar na batalha de Grimor em 2121 dp. Sigmar O último e mais perigoso dos contes dos vampiros... Opa, a Karida veio me atacar de novo aqui Um exército até que melhorzinho do que o anterior, né? Mas vamos lá lutar com ela de novo, então Ok, temos bastante o Xabitz para matar aí Fora o que ela vai invocar depois, né? Mas eu tenho aqui bastante espingardeiro para isso Então vamos deixar aqui os espingardeiros na linha de frente É ela que está atacando E assim a gente tenta matar eles o máximo possível Antes que eles cheguem na nossa linha de frente Os alarmadeiros já podem ficar aqui atrás dando aquele apoio Quando os espingardeiros precisarem correr Aqui Montantes na lateral também Mago aqui no meio Você junto com a galera aqui Capitão vai ficar junto com a cavalaria de novo, né? Perfeito O nosso sacerdote também vai ficar aqui na linha de frente O nosso caçador fica aqui também Para acertar a Kalida O que mais falta? O tanque Eu vou ver com onde eu vou colocar você aqui Bateria de foguete pode ficar aqui atrás E vamos lá Eu vi que ela tem bastante guarda-tumba Então eu quero mirar nela Vamos conseguir pegar essa cavalaria dela aí Antes que ela faça algum estrago Aqui é pequenos cadavéricos E guarda-tumba Vamos aqui pegar esses cavaleiros de Nehrekar aqui O tiro já tá rolando aí Vamos usar aqui nos Nos aliados aqui Derrubo esses Ushabits, gente Quanto vocês atiram nos Ushabits A gente linha de frente Tá, peraí Só deixa eu organizar aqui a investida Vocês vêm pegar essa galera aqui Sacerdotes joga aqui Vem pra cá Nosso Mago vem pra cá Pode jogar um Rebanho da Perdição aqui também Vou colocar uma Mantígor aqui Me via o Abraí Vamos Lucrar! Vem, vamos lá Parabéns e Cuidars Revue o Amparador Quer pegar esse Incarno? Abração do Amparador E aqui Minha Seja Alra fan Bom, galera já morreu. Tenta passar direto aqui pra gente investir nessa guarda da tumba de alabarda aqui. Tem muito fantasma segurando aqui. Vamos pegar essa guarda da tumba ali, vai. É melhor vocês caírem também. Vamos voltar pra cá. Cair ninguém tá capaz de vocês. Vamos flanquear ali. Vocês vêm aqui pra trás também. Agora já dá pra vocês dar investido aqui. Pra ajudar o nosso tecavapor. O Capitão chegou primeiro mais empolgado, né? Mas lá vem a equipe dele. Opa, invocaram os Shabits. E o Wizard. Para os amigos! Vamos lá! Formação, marcha! Experimenta! Sim, General! Atenção! Atenção! Essa magia é dela? Acho que acertei mais meus. Não, acertei eles. Perfeito, perfeito. Perfeito! Os Shabits aqui morreram. A batalha acabou. Segunda tentativa, segunda derrota, Kalida. Ok. Não deu certo, Kalida. Deixa eu tentar me achar de novo aqui agora. O último e mais perigoso dos contos dos vampiros foi Manfred Von Karsten, um senhor de vampiros sutil, desonesto e traiçoeiro que talvez fosse o mais perigoso da linha dos Von Karsten. Ele permitiu que os vários candidatos à coroa imperial pensassem que com a morte de Conrad a ameaça da Silvana havia terminado e simplesmente esperou que os conflitos civis como recomeçassem. Quando o império foi mais uma vez destruído pela guerra civil que Manfred atacou, suas legiões de mortos-vivos marchando através da neve para Altdorf e defendendo todos os exércitos que se reuniram para se opor a ele. Manfred apareceu triunfante até que o grande teogonista de Sigmar, Kurt III, apareceu nas ameias da cidade e começou a recitar o grande feitiço da libertação. Lâmina do Ogro, a Lâmina do Ogro foi usada pelos Anões do Caos para subjugar os Reinos das Montanhas da Lamentação. Como ela chegou ao Velho Mundo ainda é um mistério, relaxa que no terceiro jogo a gente descobre. Espurgo dos Vis, a sinais de necromancia é maligna, pois os mortos vivos e desvivos infestam território imperial em números grandes e demais. Um espurgo imediato se faz necessário. Agora a gente tem uma vantagem absurda lutando contra os Contos Vampiros e os Reis da Tumba. O que mais tem aqui de bom? Ordem Pública mais um? Seria interessante. Descência projéteis, armas montadas... Põe isso aqui, vai reduzir o tempo de construção de tudo. A Lara subiu de level, coloca para ela caça inimigos. Marcus Wolfhardt. Espurgo da corrupção. E vamos vir aqui para a Vua Lutau agora para a gente... Tirar essa penalidade de ordem pública que está aqui, que está difícil. Eu vou procurar! O melhor aqui... Você pega o mortuário daí... Talismã do Vigor. Aqueles que portam o Talismã do Vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muito excelem a norma mortal Incursor da Tumba, vencedores antigos e não sei o que, espólios Cadê? 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 Aqui Vencedores antigos, exuberantes e bem preservados espólios, cuidado com as maldições Conquistou vitórias sobre os Reis da Tumba várias vezes Tá, tira esse daqui Dá para colocar aqui agora o negócio de ordem pública A Torre de Sigmar dá para botar a guarnição Aqui ainda dá para a gente continuar andando aqui até chegar na cidade da Kalida Portando pó, essa traficante Tá, aqui é um clima inadequado, então eu não gostaria de manter essa região, para falar bem sincero Porque já é difícil manter as outras Armadura do asso prateada Essa reluzente armadura completa de prata é leve, mas ainda com feriaportador bastante proteção Sem dúvidas é a marca do artifício élfico Então não tem problema não, deixa sem ninguém na cidade aí Provavelmente o Terrain Halloween vai pegar, depois eu pego dele de volta para devastar Preciso dar uma acampada aí, precisa ficar vacilando com o exército machucado, eu estou ferrado Beleza, esse exército agora eu vou descer ele provavelmente aqui para a província dos anões Esse aqui Ou eu mando ele começar a atacar o Terrain Halloween também Já ia ajudar Vendo muito de suas tropas mortos-vivos desmoronando, Manfred ordenou uma retirada apressada Após um ataque fracassado em Marimburgo, o conde dos vampiros foi forçado a retornar na Silvânia A nobreza imperial finalmente deixou de lado suas conspirações egoístas e invadiram a Silvânia com a força para acabar com a ameaça dos mortos-vivos de uma vez por todas Eventualmente Manfred foi levado para a batalha em Hellfain, em 2145 depois de Sigmar, onde o príncipe Martin de Stirland o derrubou Por seu feito heróico, o conde de Stirland reivindicou toda a Silvânia como parte de sua província, e assim encerrou as guerras dos vampiros Embora a ameaça sempre presente do retorno da contagem dos vampiros, garanta que ninguém esqueça o medo da Silvânia, onde os mortos nunca descansam completamente Embora agora oficialmente faça parte de Stirland, a Silvânia é agora uma província abandonada onde os mortos são facilmente agitados e as florestas escuras rondam por terrores desconhecidos O início do século XIX viu o desenvolvimento de uma ameaça ainda mais grave para todos os povos do Velho Mundo, dessa vez no norte O poder dos deuses do caos engordara com os inúmeros sacrifícios de seus fiéis e com os excessos da humanidade e de outros mortais nos séculos anteriores A mão dos poderes destruidores começou a se mover com grande força pela terra do mundo de Warhammer Mais uma vez Auroras foram vistas no extremo sul de Nun, pressagem dos templos do Império falavam em um tempo iminente de perigo e batedores de X-Leve relataram um vasto e horrível exército composto pelas forças do caos que se reuniam além da taiga nos exércitos do caos Sob o comando dos poderosos homens do norte e campeões do caos indivisível, chamado Azavur-Ku, O Escolhido Eterno, a grande guerra contra o caos estava prestes a começar Então na próxima parte o assunto é a grande guerra contra o caos Quem ousa fazer ser com as minhas cidades? A cidade que ela sempre dá bastante dinheiro para melhorar ela E tem um rebelião aqui no altar de Ulrich Até consigo já vir aqui bater nela Quanto que eu estou recuperando aqui? Até que não está tão ruim não O problema é que eles recuperam bastante aqui porque eles montam o deserto de graça Daí eles crescidos estão com 17 na guarnição A cidade deve estar no level 3 pelo menos, chutando baixo Ataca aí a rua Lutal, Marcus, vamos matar esses Skavens Obviamente que eu vou declarar a guerra Temos alguns Skavens aí para matar, vamos lá matar uns ratinhos Só para se divertir um pouquinho Ok, podemos atacar essa parte aqui De qualquer forma vai ser um inferno por causa do engenheiro do monologista Então acho que eu vou atacar daqui mesmo A Kalara pode ir na frente junto com o Marcus Ver se eles conseguem matar esse cara já Antes da gente chegar aí Ia ser um alívio para mim O Canhão fica aqui para derrubar a torre Cavalarias espera aqui atrás Infantarias aqui Perfeito, começa Só precisamos achar o maldito do engenheiro do monologista agora E se vocês acharem ele, que no caso acho que é esse cidadão aqui em cima Flecha nele Sem dona nem piedade Flecha nele, todo mundo Quero ver ele morto Não quero dar ele soltando nenhuma skill Ele vai soltar uma com certeza Porque se a galera já está no alcance não está atirando Ah, tem o fator também que eles vão ficar invocando rato Pequeno fator aí a ser lembrado A maior parte de vocês está acertando a muralha Ao invés de acertar o cara Está calada, segura ele aí Aonde você pensa que vai, rapaz? Opa, esse aqui é novo, hein? Como isso funciona? Não sei o que é isso, mas eu gostei Caraca, matou a galera Pega ele É tipo, pegue o pombo Aí ele soltou a habilidade na minha cavalaria Marco, sua vez de não deixar ele fugir Prende ele E mata Deixa só um grupo perseguindo o cidadão aí Tá, o engenheiro dele já era Vamos descer lá e começar a bater na galera Baladino, também pode descer lá Arqueiros, todos posicionados aqui Mas parece que tem pistolas aqui, mas acho que ele aguenta brigar Desce lá para ajudar o Paladino Cortando, sucesso Você usa minha espada Boladíssima Parada Falando, seu pai Homero E até a batalha Não tem que ser Aulape a batalha Aulape o inimigo Aulape o irmão Aulape o irmão Aulape o irmão Ô Crê Sigma, dá a posa de novo de você Klara? Que coisa é isso... Manda ai seus flechas do Avatar ai... Será que é esse? Seyshuha Jutsu do Gavão de Água Tudo bem... Vai jogar o lábio do Minas Gerais Vem! Aqui! O avião do atleta! Nosso torcedor! Veja o atleta! Veja o atleta! Veja o atleta! Pegue-o, senhor! Estranque-o! Pega esse corredor noturno aqui, velho! Pelo amor de Deus! Pega esse corredor noturno aqui, velho! Pega esse corredor noturno! Tá, eles não conseguem invocar mais ratos! Agora a bandeira vai acabar! A muralha é nossa! Procura o... É, procura o anão, eu cliquei na linha de divisória aqui Vou dar um debuff nessa fragtapestuosa aqui Calara e Marcos Vamos descer lá Quando a gente chegar lá embaixo eu vou prender todo mundo com Marcos pra eles ficar tomando flecha sem parar Vamos lá! Mas olha que eles já estão quase em posição Segura a emoção, segura a emoção Não manda muito vocês pegarem posição aí, gente Não manda muito vocês pegarem posição aí, gente Aprende todo mundo aí, vai! Vocês caíram da minha armadilha! E o portão é nosso já? Não! Não! Eu vou pegar você Assim que você é Ação de quem você pode Ação de quem eu vou Ação de quem você é E o portão é o portão! Ação de quem eu sou escravo! Ação de quem foi Esse é o portão Vamos subir uns quebes escravos aqui O portão é o portão! E o portão é o portão Tem mais um jutsu Jogar grão de água aqui, vamos lá Calara, segura aqui Esse grupo aqui Corredores Cruéis Não pode descer aqui, gente, para conquistar o portão Finalmente O portão é nosso Corredores Cruéis E acho que acabou agora, né? Desistiram? Agora que a Cavalaria entregou? Ah, imaginei Ok, vamos ocupar essa região também para pegar a província inteira Província garantida, a gente põe aqui a ordem pública, construir aqui a guarnição Pode pôr isso aqui também para reduzir a corrupção Tá, e agora só falta qual recurso mesmo? O das feras lá, né? Que eu estou tentando fazer aqui no nível 3 Melhor isso aqui para reduzir a manutenção de algumas unidades aí, sempre bom Mesmo que eu não tenha nenhuma no momento Então você tem que esperar aí mesmo Passamos o turno de novo Vamos lá Culto de Sotek, apareceu um exército lá em cima Provavelmente atacando esses esquemas que eu declarei guerra Já que a facção não foi destruída Ah, lá vem a Silostra agora Só que eu tirei todos os meus exércitos lá de cima, quer ver que ela vai declarar guerra? Assim, seria extremamente inteligente dela fazer isso, mas... Sacanagem, né velho? Não estava atacando ninguém ali até agora É o terreno ruim que está ali ainda, estou vendo o cara com a plaquinha ali embaixo O tablet dele Achei que eu tinha matado aquela guarnição inteira Fome no Império de novo Caramba, mas toda hora tem fome nesse Império, velho Toda parte que eu gravo tem uma fome no Império Toda parte que eu gravo tem uma fome no Império Quantas cidades vocês tem? Uma Vocês não tem aliados? Não Eles são inimigos de uma galera Então vamos pegar a cidade deles aqui Depois não me preocupem atrás do Terri Howin Atividade aumentou Câmara das Visões, é muito bom Atividade aumentou Sem medo Sem medo Sem medo Os exércitos da Kalida estão tudo aqui em cima A galera da live vai chamar ela de Mia Kalida Se você entende, você já está perdido, meu querido Ou Mia querida, vai saber Posições de batalha A gente vai ter que lutar nessa batalha aqui Porque acho que eles vão querer me atacar em campo aberto Mas vamos tentar construir que matou Só para me ajudar Me dar essa guarnição aqui Você aqui Você guarda essa galera aqui Eu vou ter que subir Um Um Os 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 o cara anuncia nossa, a guarnição daqui já está bem de boa vou conseguir um negócio de ordem pública só para evitar futuros dores de cabeça pode melhorar melhor a cidade perfeito sobrou 1 de tesouro literalmente 1 de tesouro vou só passar mais esse turno aqui gente porque o vídeo já está meio grandinho e como eu gravo correndo na minha correria diária é o tempo que eu tenho opa a mega foi atacada mesmo mas eu não vou lutar isso aqui em campo aberto não eu vou lutar dentro da cidade dela é bem melhor para mim lutando fora ela vai ter uma mega vantagem e eu não vou conseguir ganhar boa gente então é essa parte por aqui espero que vocês tenham gostado peraí engenheiro até a próxima e falou e aí e aí e aí e aí e aí